Mais uma vez com o Cáceres, ele busca lá no meio a cabeça do Godin, Sambrano tirou, olha só a Torreira, pegou de tornozelo na bola, chegou o Suárez do outro lado, tocou o Godin! A jogada foi toda torta, toda errada, porque o chute do Torreira na entrada da grande era foi lamentável, ele pega de tornozelo na bola, a bola sai lá para o outro lado, o Suárez salva a jogada. E aí o Godin, desagueirada, deu um bico, jogou na arquibancada a bola. Se fosse de cabeça, talvez ele fizesse o gol, faz muito gol de cabeça.